Boa noite. É notícia entrevista hoje o economista João Pedro Stedri. Ele é o principal líder do MST, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Boa noite Stedri, obrigado por aceitar o convite. O prazer é meu. Stedri, o senhor nasceu em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, em 25 de dezembro de 53. Em que região do estado fica Lagoa Vermelha e como era a cidade na época em que o senhor nasceu? Fica numa região da colonização italiana, dos migrantes camponeses que vieram, primeiro se concentraram em Antônio Prado, que até resultou num filme lá do Quatrilho, a base da colonização italiana. E aí, à medida que a família ia aumentando, os filhos iam indo devagarinho. Então, Lagoa Vermelha, embora seja planalto e seja campo, mas o meu pai foi o primeiro filho que foi um pouquinho mais pra diante, mais pro norte. Então, fica aí nessa região colonial italiana. O seu pai era italiano ou filho de italiano já? Não, o meu bisavô veio com 18 anos em 1899, então eu já sou a quarta geração. E da parte de mãe também é descendência italiana? Do meu pai são trentinos, lá na fronteira com a Áustria, né, quando vieram com o passaporte austro-húngaro. E a minha mãe já é mais vêneta, aí perto de Veneza, que é Dotti Agostini. E o seu pai era o quê? Era um camponês, um lavrador? Pequeno agricultor, né, morreu muito cedo de um acidente. E eu tive muita influência, inclusive, dos meus avós, né, que pelos dois lados eram camponeses e produtores de vinho. Quantos irmãos o senhor já chegou a trabalhar na lavoura? Como é que foi essa infância e essa adolescência em Lagoa Vermelha? Somos em sete irmãos, dois falecidos ainda criança, somos em cinco vivos e passei a vida no interior, né? Ficou em Lagoa Vermelha até que idade? Eu fiquei em Lagoa Vermelha, depois fomos para Nova Prata e eu acabei em São José do Ouro, onde eu fui morar com o tio meu. E acabei indo para Porto Alegre para estudar com 18 anos. Aí trabalhava de dia, de noite, passei no vestibular da PUC. Fiz economia na PUC lá. Fiz economia de noite na PUC. Ter nascido no dia do Natal tem um significado específico? É um enorme prejuízo, não aconselho. Minha mãe queria que fosse o nome de Natalino, mas meu pai tinha um grande amigo que era João Pedro, e ele botou o nome de João Pedro, graças a Deus. E o Natalino sempre atrapalha, né, porque eu sempre... Só ganhei um presente. Só um, nunca ganhei dois presentes. Qual foi o seu primeiro emprego, Steddy? Meu primeiro emprego foi lá em Porto Alegre com os padeiros. Eu trabalhei no Centro de Industrialização de Padarias. Trabalhei um ano na panificação. Panificação. Aí fui para o escritório deles, eles viram que eu era um guri esperto e tal. Sabia fazer conta, queria estudar economia. Fazia conta. Já tinha passado no vestibular da economia, né. E aí no segundo ano eu fiz um concurso e entrei para a Secretaria da Agricultura. Como eu era filho de camponês, entendia tudo. E foi o que me salvou, digamos assim, porque manteve as minhas origens. Então eu fiz toda, praticamente, a Faculdade de Economia como estagiário na Secretaria da Agricultura. E isso me permitiu, embora fosse a ditadura militar, naquela década de 70, eles me davam muito trabalho de viajar ao interior, acompanhar projetos. Então foi aí também que eu fui identificando os sindicatos que eram mais combativos. E acabei me vinculando, daí foi o meu primeiro trabalho de militante. A luta pela reforma agrária começou então com esse trabalho na Secretaria, essas visitas. É, mas antes até da reforma agrária, como eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, e eu era da região do vinho, eu me vinculei com os sindicatos de trabalhadores rurais da região do vinho. Bento Gonçalves, Caxias. E aí qual era o meu trabalho de militância? Ajudar o sindicato a calcular o preço do custo da uva, para daí brigar com as cantinas, para ter um preço melhor para os camponeses que produziam uva. Então a minha primeira militância foi com os sindicatos. Bom, aí pelas origens familiares, é uma região muito católica, muito ligada à igreja, né? Eu acabei me vinculando com a pastoral da terra, que na época também estava nascendo. E daí pela pastoral é que eu acabei me envolvendo com os conflitos de luta pela terra. Você diz, tem uma história de quando o senhor começou a trabalhar na Secretaria da Agricultura, que o senhor militava em segredo para a chefia não saber que podia mandar o senhor embora? É isso que tem essa história, né? Claro, claro. Era a ditadura militar, o maior cuidado que tinha que ter. Então houve um período que um pouco ficou meio que evidente, porque eclodiu um conflito dos caigangues no norte do estado, que expulsaram os poceiros pobres. E aí a Secretaria da Agricultura, como eu sabia que eu era camponês e era metido, né? Eles me mandaram lá para ajudar esse conflito. Então o meu trabalho, primeiro, foi aí que eu meio que misturei, né? Porque eu fiz um trabalho... Não é esse que é o da encruzilhada, Natalino? Não, foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Então se armou aquela situação. Alguns queriam voltar para a área, outros o INCRA oferecia ir para o Mato Grosso, que acabaram indo, porque eram umas 700 famílias, e outros, que foi o que eu convenci, diziam, ó, vocês não devem nem voltar para a área, porque aquela área é dos povos indígenas, e nem devem ir para o Mato Grosso, porque aqui no Rio Grande tem muita terra. E foi daí, então, que surgiu... Começou a organização. É, começou a organização, e pelas informações que eu tinha na Secretaria da Agricultura, e então eu indiquei qual era as fazendas que havia de terras que tinham sido griladas. E essas famílias ocuparam, então... E era um conflito interessante, porque, como o senhor disse, ou seja, os índios tinham o direito à terra, agora eram possíveis os pobres, né? Não era um conflito de rico contra índio. Não, não, era terra de pobre. Uma coisa, né? Arbitrar essa disputa realmente é uma coisa... E muito tensionada, né? Porque era a vida das pessoas, eles estavam... A casa do cara ali. É, e eles estavam acampados na beira da estrada. Então, eu mesmo, apesar de ter toda a vivência no meu rural, eu fiquei impactado, eu chegar lá, todo mundo em lona preta. Você tinha quantos anos nessa... Ixi, tinha, acho que uns 21, 22 anos. Garoto ali, né? Garoto, né? E como é que foi esse episódio da encruzilhada Natalino? Diz que, nessa ocasião, a ditadura parece que enviou o Major Curió, que perseguiu militantes de esquerda durante a ditadura, e que o senhor conseguiu descobrir a frequência, ou alguém do movimento descobriu, passou para o senhor a frequência do rádio, que o Curió se comunicava com Brasília, e aí fazia o planejamento das ações militares, e vocês se antecipavam. Teve isso mesmo? É, teve, teve isso. Nós tínhamos um grande acampamento na encruzilhada Natalino, que era uma encruzilhada entre duas estradas. Então, foi o primeiro grande acampamento no Rio Grande. Foi de 81 a 83. E que parte do estado fica? É na região norte, próximo de Sarandi, próximo da fazenda Sarandi, que tinha sido uma fazenda desapropriada pelo Brizola. Então, tinha toda uma simbologia. Aquela região toda sempre foi envolvida com lutas pela reforma agrária. Então, meio que a camponesada já tinha uma tradição. A maioria eram brisolistas, né? E nós montamos esse acampamento para poder chamar atenção e acelerar as desapropriações. Já era aquele clima de redemocratização, né? E, infelizmente, a ditadura militar que já estava nos seus estretores, designou para lá o Curió, que estava lá na Serra do Carajás, e ele foi para lá com todo aquele aparato de polícia federal, exército, escambau, até a FAB ele trouxe para lá, porque ele tentou convencer a turma a ir para o Mato Grosso. Então, ele botava os aviões lá... Entra no avião e vai embora. Entra no avião e vai embora. E ele levou umas 200 famílias, assim. Mas o azar dele, né? É que a camponesada nossa, lá do Rio Grande, é um aspecto cultural. De noite, todo mundo entra na frequência de ondas curtas para pegar as rádios da Argentina e do Uruguai. E eu mesmo me criei escutando tango, música argentina, e por isso também nós temos muita facilidade de aprender espanhol, né? Claro, estão ouvindo. Porque já de noite... De noite era rádio Argentina e Uruguaia. E um desses camponeses, no barraco, procurando uma rádio, entrou na frequência de ondas curtas do rádio Amador, que o Curió mandava o seu informe diário para a central do SNI em Brasília. Pô, aí foi uma festa, né? Porque ele... O que o senhor descobriu, por exemplo, que o senhor se lembra que... Ah, ele relatava... Nossa, ficava escutando daí, né? Todos os dias ele dava o informe. Em vez de ser por escrito, ele, por rádio Amador, mandava para os seus chefes. Devia ser o general Medeiros, sei lá eu quem era o da SNI. Ah, hoje aconteceu tal, hoje veio um bispo, filha da puta. Ele dizia nome feio mesmo no informe, né? Veio aqui, tentou convencer... Pessoal ficar... É, amanhã eu vou fazer isso, vou passar o trator. E ele fazia isso mesmo, passar o trator para fazer poeira nos barracos, né? Então nós começamos a se antecipar. Se antecipar. E aí ele começou a desanimar. E também derrotou o Curió, porque ele é um homem do norte, né? O frio. O frio ali.